Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera o novo método De você estar formando Aquele RP Topzera solo Rapaziada, é exatamente isso 45 segundos 1500 de RP Topzera demais Método insano, tá bom Galera, antes de começar Aqui eu já queria mandar um forte abraço Um grande salve aí pro Márcio Pai do Marquinhos Tá bom, e irmão do Valmir Beleza, eles me passaram esse método Ontem não consegui gravar porque eu tava lá Na luta de gravar o traje Da polícia da SWAT Então se você não viu ainda Tá perdendo tempo, olha aí no canal Postei hoje cedo, né Deixei programado pra postar hoje cedo O traje da polícia da SWAT Que fica salvo Você vai ficar com ele eternamente aí Pra sempre, tá bom Fica salvo Um traje da polícia Né Nunca aconteceu isso no GTA E agora a gente tem Um traje da polícia Oficial ali da polícia Que fica salvo pra sempre Tá bom Então Por esse motivo eu não consegui trazer Esse vídeo O Márcio Tá bom Já deixar um salvo pra você aí Cara, obrigado por passar esse método aí Eu não consegui trazer antes Mas já trouxeram aí Um BR já trouxe aí Gravou Enfim Mas não tem problema Vou trazer aqui Pro meu público Beleza Espero que vocês gostem E arrebentam o botão de like Galera Pra facilitar todo o glitch Pra ficar esses 45 segundos Do momento que a gente sai do fliperama Até a chegada desses 1500 de RP Como que vocês vão fazer as dicas aí Aconselho Ter uma Uma opressora Não tem opressora, irmão Pode ser o buzzer Pode Um veículo aéreo que voe rapidamente Tá bom Então Eu também Vou mostrar aqui pra vocês Que eu tenho esse fliperama Que fica um pouco mais perto Ali do cassino É o que eu achei mais perto Tá bom, galera Então Se vocês puderem ter ele Facilita Esse é o meu fliperama E o cassino tá bem aqui Tá bom Tá bem pertinho Tá vendo É o mais perto Então Vai ficar 45 segundos ali Massivo Tá bom Cada 45 segundos Vai vir 1500 de RP Beleza Então Esse aqui é o cassino Que eu O cassino não É o fliperama Que eu vou usar Então galera Aqui é o seguinte A gente entra pela garagem No nosso fliperama Deixa a moto em frente E entra na garagem No nosso fliperama Qual é a missão Que a gente vai fazer O bug Tá bom, galera A gente vai fazer o bug Na missão de averiguação Do cassino Lembra que a gente entra lá Tem que tirar uma foto De um segurança Tem que tirar foto De uma câmera E tem que tirar foto Do painel Da porta Aí eles pedem Pra sair lá pra fora E você tira foto Das duas portas Lateral Do cassino Beleza Então quando você faz isso E você tira as duas fotos Lá Aí aparece lá Você quer averiguar mais Ou se não Sai da área Então quando você Não termina Aquela averiguação Você consegue fazer Esse glitch Se você terminar Você não vai conseguir fazer Tá bom Então vem aqui galera Averiguação do cassino Como eu não terminei E tem mais coisa Pra averiguar lá Então a missão Ela ainda não dá Como concluída Beleza galera Então é importante Aí que É Vocês Não termine aí A averiguação Do cassino Tá bom Se vocês não terminar Vai ser bom aí E vai dar pra fazer Esse método Tá bom galera É insano Tá fácil demais É 1500 De RP A cada 45 segundos Tá bom pessoal Então eu vou fazer aqui Galera Vou mostrar pra vocês aqui O trâmite todinho Até a hora de ficar ali Massivinho Topzera Beleza Então eu vou vir aqui Na averiguação Tá certo Vou vir aqui A averiguação Do cassino E vou Iniciar Tá bom galera É Galera Então a partir do momento Que a gente inicia aqui A gente começa a cronometrar Aí pessoal Vocês vão ver Que até o momento Que eu vou ganhar O RP O RP Dá 45 segundos Tá bom Então eu já venho aqui Pelo esse beco Passa por debaixo da ponte Aqui a milhão Já vem galera Já vamos cair de cara No cassino aqui Beleza Muito fácil pessoal Olha ali em cima galera Meu RP 93.429 Olha aí Olha aí ó Passei aqui ó Já dou a volta aqui Já saiu a milhão De novo Já vem voltando Olha lá em cima galera Olha lá o meu RP ó 93.429 Eu tenho que ficar com 94.929 Olha lá ó 94.929 Ganhei 1.500 de RP Em 45 segundos A gente volta aqui ó Já volta aqui galera A milhão Já vem de boa aqui ó Já para aqui ó Na parte traseira Beleza Massivo Tá bom Rápido Já vem rapidinho Entra de novo pela garagem Larga a opressora Já de frente com esse beco aí Tá bom Que vocês vai ver Que tá massivo Tá bom Muito top Molecada Muito top Aumente o seu level aí Facilmente Já vem aqui correndo ó De novo Massivo Então você não pode terminar A averiguação do cassino Se você não terminou Você vai conseguir fazer isso aqui Massivo Beleza Já vou iniciar aqui de novo Tá bom E mais 45 segundos 45 segundos Para ganhar Mais 1.500 de RP Beleza Ó Já vem aqui Já pega a moto De frente com o beco Tá bom Já acelera aqui Já manda um turbo Já passa por aqui Por baixo ó Uou Essa vez eu bati hein Tá Agora vem aqui ó Já pega aqui galera Vai passando pela Pelas árvores aqui ó Rapidinho Bem tranquilo Tá bom Bem tranquilo mesmo ó Já vem aqui ó Passa por aqui Ó Chegou aqui Já se afasta Sumiu ali O caminho amarelo do mapa Já pode ficar olhando lá ó Galera No RP Mais 1.500 de RP Em 45 segundos Tá bom Olha lá galera ó Olha só que insano É massivo Tá bom É massivo Você vai Tá ganhando Muito RP Com esse método aqui Tá bom E aí galera É só repetir aqui agora Não vou repetir O vídeo ficar pequeno É só você ir fazendo infinitamente Vai aumentar muito o seu level E você vai upar a sua conta Beleza Então arrebenta no like Se chegou até aqui Não deixou o like Deixa o like agora E se você não é inscrito Seja muito bem vindo Se inscreve aí E tamo junto Beleza Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau